e boa tarde meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim hoje segunda-feira gente já gravei um vídeo aí que já foi para o canal aí vocês viram aí né do trifer que eu comprei vocês já estão neles aí e aí gente já comecei aqui a limpeza da casa organização né porque chega no domingo às vezes a gente quer descansar e ontem mesmo eu saí fui passear um pouquinho e aí nós não fizemos nada em casa né daí mais na segunda-feira aquele caos e gente e por aqui já temos louça lavada graças a deus já lavei uma baita louçona aqui que vocês virem né ela vai estar ali naquele cantinho vai secar sozinha vou fazer como a fernanda fala aí elas são mocinhas dança secando de sozinho gente mas hoje eu dei um traço aqui já limpei o fogão quero mostrar para vocês aqui também ó e sobrou uma panelinha ali que tem um pouquinho de arroz que foi feito no almoço e que vai ficar para a janta gente e gente vocês não imagina aqui tá um frio mas um frio danado e nada melhor gente do que o chá né eu fiz um chamado um cafezinho quentinho mas aqui estou com vontade de tomar chá hoje já tomei café de manhã e agora tarde eu falei não quer tomar uma coisa quente no chá quente e aí eu fiz um chá mate leão aí que é muito bom muito gostoso gente tá quentinho aqui e aí eu já coloco na garrafa porque daí toda hora vem aqui tomar um chazinho e ele tá aqui quentinho que na garrafa conserta então gente ó eu coloco o coador como se fosse fazer o café mas vai coar o chá aqui gente então agora me acompanhar aqui ó e o meu chazinho e é rapidinho a gente que olha a gente é tão frio releve o barulho do tanquinho que ó aqui em casa onde tem criança tem bastante gente então todo dia lava roupa gente lava roupa todos os dias aqui então já temos um vai bater no tanquinho a minha mão tá uma pedra de ali eu aguento minha mão então gelada que tá gente não parece eu vou fazer um chazinho tomar e roupa para estender no varal tem roupa para recolher e tem roupa para dobrar gente é assim vida de dona de casa como eu falei para vocês né serviço é o que não falta gente e é isso né e a gente agradece a deus né por ter saúde vida e oportunidade para estar fazendo os afazeres domésticos e tem uma netinha querendo aparecer aqui que ela é dessa né e olha esse pirulito quem comprou para você foi a vovó missy olha fiz um pirulito gente fui na lojinha fiz um pirulito lá mas ela gostou né porque a gente não faz pelas nativas gente olha aqui vocês querem ver de frambuesa gente agora temos um chazinho quentinho aqui sem a garrafa e eu sempre venho aqui na garrafa tomar café gente e já coloquei aqui na xícara vou desimentar para ver se tá bom para mim tá ótimo que eu gosto de chá assim docinho né gente para fazer esse chá é super fácil né já tem a receitinha que veja quando compra a caixinha já vem certinho explicando né eu costumo já colocar água na caneca adoçar água deixa ferver aquela água depois que ferveu gente eu desligo o fogo e coloco com duas colheres e meia em um litro de água duas colheres e meia de mate leão dando para abafar e aí ali ela vai pegando todos os nutrientes aí do mate leão e fica esse chá maravilhoso gente humm gente pensa uma delícia ó aqui para mim que eu não posso provar claro que pode vou baixar um copinho aqui para você eu pensei que não podia eu pensei que era só de adulto eu pensei que era só de adulto isso é um barato até a netinha vai tomar cházinho ela gosta de cházinho só que tem que soprar tá bem quente tá bom eu também gosto bastante daquele cházinho de margarida pessoal é tão bom margarida sabe aquela florzinha branquinha que tem um pouco que é redondinho e amarelinho se vocês já viram esse chá você vai ter que esperar esfriar o seu chá tá bem quente tá bom não pode tomar agora se não quer uma linguinha a língua filha não precisa mostrar para mim não sabe o que é a língua gente aí eu vou dar uma pausa aqui vou pegar todas as roupas vou colocar no lugar e aí eu vou mostrar para vocês eu dobrando posso estar aí compartilhando com vocês eu dobrando e depois compartilhando com vocês também estendendo as roupas não vai lá mas eu precisar mas eu precisava tomar esse chá aqui para ver se eu esquento porque eu tô no gelo e olha que eu tô de meia calça e os pés e tô de blusa tô bem agasalhada mas eu tô com frio a casa aqui é bem gelada gente aí você sai um pouquinho no sol o sol tá gostoso mas você fica um pouquinho mais no sol o sol fica quente né mas é isso eu só pudesse agora né o certo era tomar esse chá de baixo uma cobertina assistindo um filme netflix né vendo as amiguinhas aí no youtube mas tem serviço gente a mulher de homem de casa não para só vou parar um pra depois assim que eu vou poder descansar um pouquinho mas é isso enquanto tem serviço a gente vai fazendo né não mamãe eu quero compartilhar com vocês você vê que horas são agora para mim tá falando para vocês que horas são gente já são já são três e dezessete da tarde eu tava mexendo com roupa e aí deixei um pouquinho a louça ali um tempo né daí vim aqui dar um trato já dei e aí ficou lá gente maravilha tanto panela olha 1,2,3,4,5,6 6 panela Deus me livre agora não tá cheirando leite azedo agora humm que legal o pé não lava o sapo não lava o pé gente peguei esse vejo aqui ó de limão joguei no chão aqui para fazer a limpeza viu joga mais um pouquinho e aí que eu coloquei entendeu toma uma sujeira de pé da pia vocês não tem noção não ela ela vai ela ela Se inscreva no canal. 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 E aí 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 ela me acompanhar aqui nessa dobração de roupa. Olha aqui, vó. Corta a roupa aqui dentro. É, fala então do papai. Então, bora lá, gente. Sem mais delongas, vamos lá. Começando agora aqui com a roupinha da nené. Vó, se o papai tivesse tudo que você gostasse disso... Coloca na letra do Gustavo, afim. Tá. Eu coloco porque a vovó... Eu gosto da vovó. Ah, eu amo você. Eu gosto mais ainda de você. Quem gosta mais? Eu ou você? Eu, você. Você. Tchau. 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 vídeo já de vocês, tá bom? Pessoal, olha o tanto de roupa que eu dobrei, todinha, né? Provavelmente a minha filha acho que vai passar essa roupinha da neném. Aqui é a roupa dela, da pequenininha, quase não tem muito, que nós lá vemos, já dobramos, já guardamos também, já tá tudo guardadinha, mas a neném tinha bastante pra dobrar, gente, olha isso aqui. E aí eu vou tá mostrando pra vocês, gente, as meias. Já adjuntei bastante meia aqui, e aqui ficou faltando os pés de cada meia, gente. Aí na casa de vocês também falta pés de meia, gente? Como pode, né? Dá a impressão que a máquina engole todas as meias, gente, que na hora a gente não acha. Aqui tá os pés, ó. Então a minha netinha tava comendo bolacha, que agora é pouco. Mas é isso aqui, gente. Depois agora, vou ajudar a minha filha a procurar as meias que tá faltando, né? Que é incrível. É incrível como pode sumir assim as meias. Mas é isso, gente. Vou aparecer aqui pra despedir de vocês e mostrar isso aqui, ó. Foi roupa pra dadel, né? Já está de noite, já escureceu lá, gente, ó. E agora, descansar, né, gente? Entre aspas, porque você tem mais coisa pra fazer ainda. Mas é isso, gente. Vou virar a câmera aí pra despedir de vocês. Gente, então é isso. Pessoa que já está cansada, com frio, gelada. Agora tomar um banho, bem quentinho, pra descansar, gente. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, gente. Se inscreva. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, vem aí fazer parte dessa família que tá crescendo e sendo feliz aí. Mas é isso aí, gente. Ó, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!